O fato de eu rolar no chão Vai matar, mas tem outras voando Que vão pousar em cima de você, elas estão te atacando E a abelha, ela tem um problema Ela quando pica alguém, ela solta um feromônio Que estimula as outras a atacarem também Entendi Shimo, aquele trator Ele tinha um local que era vedado Ou não Na cabine Fala um D10 pra mim Vamos lá Escolhe mais do que 5 ou menor do que 5? Mais do que 5 Então você fala um D10 pra mim 6 Você acha que sim? Cara, eu vou correndo pro trator pra entrar dentro da cabine Então Beleza, você volta Você vê lá no final, já na porteira O Lars e a Catarina fazendo assim com a mão Ela com a jaqueta dela, botando em cima da cabeça Fazendo assim O Lars dando aquele expor Tirando, sabe? Batendo assim E o corvo fazendo o expor do caralho Porque o corvo tá assustrado com as abelhas Eles estão indo em direção ao carro Você viu isso Você vê que eles colocaram fogo Que tá começando a pegar Legal ali Sabe? Tá com bastante fumaça E você vai passar por ali O carro tá mais perto do que o trator? Não, o trator tá mais... O carro tá mais bom É... Eu penso Eu vou pra cabine do trator Que é mais seguro por enquanto Depois qualquer coisa eu vou pro carro Beleza Você rola vigor Vigor? E atletismo mais vigor Atletismo mais vigor Opa, pera aí Cara, eu vou correndo desesperadamente Vai, Dadinho Cara, você deu mais um de dano letal Mas você chega E aí eu... E tem mesmo a cabine? Tem, tem Beleza Eu me fecho lá dentro Você se fecha ali dentro Você começa a matar Acho que estão em você Você começa a tirar Uma caixa que estão ali Sente algumas outras picadas E você vê que as abelhas Elas grudam no vidro Assim, sabe? E ficam andando No vidro doido Pra te pegar, né? E tal Ali Daqui a pouco Começa a acumular Ali Começa a fazer uma mancha Ali Tá parecendo aquele filme De terror das abelhas assassinas É Caralho Olha o homem Agora eu tô vendo piscar Tá vendo piscar? Tô, agora eu tô Caralho Se faltar luz Vocês já sabem, né? Se faltar luz Você já sabe Ai, fiquei ali dentro Lars E Catarina Se faltar luz Assim, todos os abelhas morreram E a gente conseguiu ir embora Lars e Catarina Atletismo em vigor Timur Timur, eu vou inflamar o sangue Eu também Também quero O que eu faço? Já inflamaram Pode rolar com mais dois dados Depois a gente vê se vocês ficaram com fome ou não Tá Eu vou rolar aqui Então depois eu rolo mais Ah, eu boto o modificador 2, né? Show Tô com fome, Lars Sim Um sucesso Irra Rola inflamar o sangue Catarina, por favor Tá É Zero sucesso Você chega Você também ficou com fome, tá? Você chega até o carro Isso é uma preocupação secundária Você chega no carro até primeiro do que ele Tá Eu vou abrir a porta Aí você abre a porta Você pegou Abriu a porta, né? Você ficou mais parada do que o Lars Que só tá vindo correndo atrás Quando você abre a porta O Lars já tá perto Então ele se joga dentro do carro Ui E o corpo vai atrás Quando ele entra Eu tinha um álcool gel líquido no carro Começa a espirrar assim nele, em mim No corpo E aí vocês entram Só que como você ficou mais exposta Esperando ele entrar e tudo Você tomou mais um de dano agravado De dano letal Tá Mas um não, um só, né? Eu não tinha tomado dano ainda Então eu tomou um de dano letal Eu boto mais de dano Vitalidade Vitalidade é um só Isso Um riscadinho só Tá Tá? E vocês conseguem fechar o carro E logo você já vê No para-brisa A bieles andando Andando ali pela janela O corvo, cara Tá bicando em você O Lars Matando os abelos comigo Né? E você tá ali Vocês tão desfegando o álcool Né? Você sente a ardeia assim Um pouco das picadas da abelha E o que você vai fazer, Catarina? Você tá no volante Eu vou Procurar um caminho ali Que eu consiga fugir do fogo Pra perto do trator Pra pegar o O herói da resistência Das abelhas assassinas Eu via o carro Eu via a Kelly indo embora No carro Imagina que tem assim Então Tá do outro lado Então O que que acontece? Você começa a manobrar o carro Né? E volta em direção A entrada da Da Do Do Da fazenda Santa Cecília Pra passar pro portal Você vê As abelhas Né? E o E o O O nox Dentro lá do trator E você entra com um carro Ele não é um carro Feito pra isso Mas na moda Vamos embora Foda-se o carro Ele entra É um carro sujo Ele entra ali Bom Vocês dão aquela É Vou parar ali Do lado do trator Mais perto possível Tá A parada é o seguinte Você vai Fazer um teste de condução Pra mim Putz Foi tão bom Com destreza É condução É uma coisa que eu não tenho Vamos lá Mas destreza eu tenho Boa Você consegue ali Controlar o carro Ele desliza muito O carro vai dobrando Faz muitos anos Que eu não dirijo Porque eu sempre tenho Motorista Verdade O carro Onde ele vai passando O capim vai dobrando Então ele Ele fica patinando Um pouco o carro ali E você fica Evitando essas áreas Você vê os faróis Né? Nox Do carro De que vocês vieram Chegando perto Ali Vem em meio Zigue-zague Assim Mas tá chegando Você olha Assim Tá começando a acumular De abelha ali As janelas O que você vai fazer Cara Cara Vou abrir a porta No supetão E entrar no carro Tentar entrar no carro Tá beleza Faça pra mim Um atletismo Mais vigor Do que ir a porradão Assim na porta Pra assustar as abelhas Sai abelha Desgraça E vou pra E vou tentar Entrar no carro E Nossa Um sucesso Eu posso usar A força de vontade Pode É dado de fome É Esses três dados São dados de fome Né? Ah desculpa Não dá Não pode Não pode Beleza A próxima Você consegue Entrar no carro Você abre a porta Ali atrás Você se joga Ali Fecha a porta Mas não foi o suficiente Pra você ainda Escapar De algumas ferroadas De abelhas Você toma mais um De dano metal Beleza Três Tá E você entrou ali E você tá rolando No banco de trás Ela joga um álcool gel Pra trás Você começa a se esfregar Ali Né? O corvo também Vai até em você Começa a catar Umas abelhinhas Também O fofo tá ficando Com a barriguinha Bem grande Assim Tá tudo bem Pipoca Pipoca Que voa Tá pegando Bom Eu falo com eles O plano foi horrível Você consegue Contornar Você contorna ali Pra voltar pra estrada O O Catarina Você vê farol De outros carros De outro carro Né? Você vê que é Uma off road Perseguindo Uma moto De motocross Que tá um pouco Mais à frente Tá? Eu vou atrás também Eita Que agora virou Perseguição de carro É Fast and Furious Né? Fast and Furious É A parada é a seguinte A gente vai achar Que a moto É a Kelly Não Porque dá pra ver Duas pessoas na moto Na moto Eu não sei quem é Mas sei que tô indo atrás Assim Beleza Você manobra ali Né? E tal Você entra Na estrada De novo De terra Onde agora A moto Dá aquele pulo Com os dois E cai na estrada De terra E a off road Logo atrás Derrapando Levantando A terra Ao mesmo tempo Que um pouco mais atrás O carro de vocês Também Começa E começa Aqui uma visão De cima Os carros Assim E a moto E a moto Um pouco mais A frente Passa um pouco E a moto Na frente Tolando de um buraco Pro outro É Kelly Faça Um teste de condução Mais destreza Catarina Faça um teste De condução Mais destreza A Kelly Eu não estava sem nada Eu só me curei Quando o couro Eu fui com fome É que eu também Consegui um de fome Só agora Você fica com um de fome Você só não fica com fome Quando você mata um ser É um ser inteligente Entendeu Um ser sentiente Tá Eu tenho um xizinho Marcando ali É isso Não Tem que ter uma bolinha Então eu tenho que ter Mais uma É isso É o xizinho Vocês só zeram a fome Vocês só zeram a fome Se vocês matarem a pessoa Esse xizinho Cachorro e animal Não conta Ah tá Esse xizinho É pra desmarcar Ele não é marcação É Fala de novo Ana Com o zinho marcado Por favor Tá Vai ajudar Ou não Exato Ou não Exato Pode ser um Ali no Ou vai ajudar Olha aí Mas foi sem Ué Por que? Eu já tinha me marcado Por que ele foi sem agora? Não Não tá marcado não Agora tá marcado Eu tinha marcado Aí eu rolei E ele desapareceu Eu não entendi Deixa eu Deixa eu Vamos fazer um teste aqui Tá? Tá O seu dá certo Então pode rolar Rola de novo aí Acho que agora vai dar certo Eu gostei do segundo A gente podia manter o segundo Quer usar força de vontade? Aí eu só poderia rolar mais dois Eu já tinha até falado o que ia rolar Então vamos lá Rolar mais dois Dois de dez Isso Marca um ponto se fosse vontade E cola Um dois Mais um sucesso Acho que foi mais um sucesso Quatro sucessos Você tá mantendo a distância ali Delas bem perto Você sente Você vê a traseira da moto Mais ou menos a uns 20 metros à frente de você E você consegue manter A distância ali Tá? Catarina Condução Mais dez Eu já fiz Eu já fiz Tive um sucesso Um sucesso Obrigado pelo rádio RPG Eu fiz Antes daquela Em até Três minutos a gol Você tem razão Você tem razão Eu não vi Catarina Vocês estão ficando pra trás O carro de vocês Não é pra esse tipo de estrada Tá pulando Sabe Tem buraco Vocês estão ficando pra trás Mas só Mas eu não perco o rastro Assim, né Consigo Continuo acompanhando A direção que tá indo É só tem uma estrada, né Só tem uma estrada Mas eles dois A Kelly E quem tá fugindo Né Estão se distanciando Atropela Elas, Kelly Tá tentando Atropela todo mundo Depois a gente leva Pra curar em casa Mas eu vou seguindo Ali no rastro É o que tem pra hoje A gente pegou Carro ruim É isso aí Arcelera esse carro Catarina Você quer dirigir? Eita Dá licença Se der Se der Eu quero pular pro volante Dá pra vocês trocarem A gente Sem problema Tá Kelly É Você vê A frente Né Delas Que vocês estão chegando A um lugar Onde passa um rio Tem um rio Que passa lá E tem Uma ponte Só que essa ponte Tá quebrada Ela não existe Essa ponte Praticamente Ninguém cruza Essa estrada De uma fazenda Que A gente Tá abandonada Então a ponte Tá quebrada Mas Você fala Pô Ela vai parar Vai Você vê que ela acelera Ela vai pular A ponte O que você vai fazer? Eu tô num troller Aquele Eu tô num troller Eu vou passar pelo rio Boa Você vai perder um pouco O contato Tá Porque ele vai passar Ele vai passar pela água E tal Ela vai pular É Eu vou Eu vou acelerar E vou passar pela água Você vê Que Ela pula As duas Aí faz aquele Né A de trás Agarra assim Né Encosta a cabeça Aqui assim A outra Pula E ela Quase Elas quase Caem Eu fiz o rolamento Elas quase Caem Vamos dar uma entortada Aqui assim Mas ela 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 para Ela dá uma derrapada Aqui assim Ela olha E você vindo com o carro E você sai da ponte Né Entra um pouco Pela terra Assim E você começa a entrar Pela água Que é assim Elas olham Assim Elas se Entreolham E ela Vamos Vamos Aí dá Sabe E Vai embora Né Pela estrada E você tá ali Né Atravessando pela água Vocês chegam Perto da ponte E você freia Nox E você vê que O Elf Road Tá passando ali Pela pedra Foda-se Né O carro é bom Tá passando ali Pela pedra O que que vocês vão fazer Pessoal do carro de trás Eu posso pegar a direção Pode Mas eu tô falando Que vocês viram isso Ah Entendi Beleza O carro de vocês Não tem como passar Então Ximu Deixa eu te fazer uma pergunta Bem Bem Sugêneres Aqui É Qual a chance Eu tenho aquela lance De pata de aranha Que eu posso subir no carro Igual eu fiz no início Lembra Primeira sessão Segunda sessão Qual a chance De eu estar em cima do carro Acertar um tiro na moto Muito Muito difícil Muito Muito Porque a questão Porque assim Cair você não vai Mas o carro Como eu falei O carro de vocês Não é feito Nesse tipo de estrada Certo O carro tá sempre Se eu pular do carro Pra tentar dar o tiro É o que? Pular do carro Pra tentar dar o tiro Ou parar o carro E dar o tiro É mais fácil Parar o carro A gente não vai Passar nisso aí mesmo É Se parar o carro E dar o tiro Tem alguma chance De acertar a moto Assim olhando Tá distante Eu tô falando Que é impossível Mas é um tiro Vou te cobrar aí Um Seis sucessos Bora Bora Para o carro Catarina Para o carro Eu pego a minha arma Eu freio com tudo Você Eu vou usar Uma parada Aqui Cara Você vai atirar Na moto Onde pegar Pegou Onde pegar Pegou Na cabeça Na moto É E eu vou fazer Um negócio aqui Vou jogar Até no chat Eu vou usar Isso aí Cara Eu vou Aumentar A potência Do meu sangue Para dois E depois Vou inflamar Meu sangue Eu não sei Se vai dar Algum benefício De dado Para mim Cara Eu vou aumentar A sua A sua dificuldade Para acertar o tiro Em dois Você vai para oito Você vai parar Vai fazer E você vai se concentrar Não Então deixa quieto O vampiro pode se concentrar Em seu sangue Você vai parar Vai se concentrar E a mulher Então deixa quieto Eu não vou fazer isso não Eu só vou parar o carro E só que eu vou Eu vou inflar o sangue Para pegar Como eu disse O carro onde vocês Tem teto solar Eu já tinha dito Naquela outra vez Se os caras tiram Quando eu parar Eu saio pelo teto solar Pego a minha arma Kellen Você está vendo isso Pelo retrovisor Ele vai tentar Atirar nas mulheres Posso ir? Cara Tipo Quem chegar primeiro Chegou né Ele tenta atirar Eu tento atropelar É isso Cara Eu vou Levanto Pega o Webley Scott Que é aquela arminha Tipo faroeste Vocês estão cientes Que se matar Se pegar de jeito E matar É tipo assim Não volta para a primavera Não Eu estou Assim Eu posso mirar na moto? Pode Totalmente Oito dificuldades Tá Ah mas Então Não Aumentou Pô Aumentou Não Era seis Ah porque Então eu vou atirar com seis Vamos ver Seis é que pegar onde pegou Pode pegar na moto Pegar nelas Pode pegar Tá Lança chamas O Marcos Fon está dando a ideia De usar um lança chamas Pena que a gente não tem Lança chamas Não chega até lá Cara Vou Lança Mísseo Chega É Eu vou inflamar meu sangue Ximu Mas eu vou rolar Esse tiro primeiro Que vai ser destreza E arma de fogo? Sim senhor Tá Aí vai ser com mais dois Né? Não Se você for mirar na moto É Ah mais dois de bonificação Sim Isso Cara Eu pego a minha arma Vou Giro aquele tambor dela Assim Olho Para a moto Dou aquela ajustada No braço E dá aquele tirambão Olha aí Muito dado 7 sucesso Próxima compra Que a gente fizesse É comprar um hit Pelo amor de Deus Pois é Agora eu vou jogar Explamar aqui Tá Ou lança Mísseis Pode ser também Foi bom 1 2 3 4 6 4 10 sucesso Lars Diz pra mim Se 1 2 É ruim Se 3 4 É ruim Ou se 5 6 É ruim Eu? É Nossa senhora Isso é muita responsabilidade Cara Tá 1 2 É ruim 1 2 É ruim Ai Jesus Ai Jesus Batei Menino Ó Meu Deus do céu Ferrou Eu tô até suando aqui Meu pé A parada é o seguinte Você mira bem Aqui Você passa assim Né Você dá uma inspirada Não nesse Não pra Não por questões de precisar Mas pra Se focar Seu sangue Você sente o sangue Sendo bombado Pra seus Os seus olhos Pra sua percepção E você atira Você ouve o barulho do tiro Que é Né E você parece ver Né A bala Indo na direção Né Da moto Certeira E atingir A Valentina Nas costas Ela cai da moto? Oi? Ela chega a cair da moto? Não Geralmente não Não é Eu perguntei se o vampiro morre Assim com o tiro Eu ia falar só com bala de preta Né Mas esse é outro jogo Cara Foi muito sucesso Precisa de seis Deu dez São quatro Intercedentes Foram sete Não Você tirou dez Inflamando o sangue Não É Mas o inflamar sangue Tirar dez Conta Você já colocou aqui Os dois Já tinha botado os dois Ah São sete São sete Sete mais dois Que a minha arma Dá mais dois Então assim Um Um Ultrapassa Né Porque seriam seis Um ultrapassa E tem mais dois Da arma Ficou um pouco melhor De quatro Só perdeu um Um braço Devolver a menina Sem o braço É melhor do que Devolver ela Ela Sem a não É melhor do que A gente pedir abrigo Ali em Verônica É Pois é A parada É o seguinte Você atirou Pegou na Valentina Nas costas Você viu O sangue espirrar Né E ela assim Ela cai da moto E Como ela estava segurando Na Na Leona As duas caem da moto E a moto cai Cata ela A capa ela A capa ela A capa ela A capa ela que eu quero fazer, ponta, é isso você está chegando mais perto vocês de longe estão vendo isso não tem como atravessar, não sei a pé o carro não vai atravessar esse rio aí você está chegando com um carro ali, você está parando e você vê que a outra tira o capacete você vê essa mulher aqui você vê essa mulher, ela tira o capacete ela corre até aqui e ela vê já o sangue na porta a menina está de costa na porta ela tira o capacete, a menina está desacordada você vê que ela bate no rosto assim e você abre a porta do carro você sai e você vê que ela olha, essa menina está desacordada ela para o cabelo está caído ela olha para você e você vê os olhos dela ficando amarelos eu puxo presa e falo menina burra e ela está segurando ela eu seguro a garota pela perna eu vou puxar para dentro do carro quando você faz menção a ir na direção dela a Leona avança em cima de você beleza virou barraco agora meu Deus a gente consegue achar outro caminho para ir por ali? a pé então estamos indo a pé eu estou indo também a pé eu vou a pé eu vou a pé correndo também três rounds para atravessar o riozinho a pé manda o Loki lá e brincar os olhos dela vou lá caga na boca dela Loki o que você vai fazer o Ana? ela vai bater em você tá eu vou esquivar deixar ela bater no carro mesmo tá legal até porque eu tenho uma certa admiração por ela lembra do negócio de relacionamento e tal que eu tenho um certo interesse nela é nela tem uma curiosidade depois do fight depois do fight você pega o autógrafo é deixa eu ver aqui a fichinha da Leona mas no momento eu estou achando ela burra mas ok rola aí é a sua destreza mas esquiva esquiva? onde está isso? é briga é não tem esquiva não eu acho é é porque antigamente tinha antigamente tinha ia dar maior confusão essa esquiva eu tive três sucessos beleza ela também a questão é o seguinte você vê aqui o empate sempre favorece a defesa tá então favorece você você consegue esquivar ela dá uma porrada Ana ela dá uma porrada no carro a porta do carro entra pra dentro do carro e o carro é movido uns dois metros de lado assim com a porrada que ela deu e você consegue esquivar tá o que você vai fazer agora? ela ainda tá entre você e a menina eu vou falar eu vou fazer menção e ir em direção da menina mas eu só vou falar pra ela a ideia não é devolver ela pro príncipe não pode ficar tranquila ela olha pra você ela vai tentar agarrar você tá fazendo uma coisa? olha se ela vai falar no consumir round se ela tentar me agarrar ela não vai te bater agora vai tentar você vê as mãos dela dá um grab é é tá se ela vou fazer a mesma coisa eu tenho especialização não vou se ela tentar se ela tentar me agarrar eu tenho especialização em agarrar também eu vejo ela fazendo menção pra fazer isso eu vou tentar segurar ela junto se você quiser se você se você se vê que ela é mais forte que você você já teve tá mas como você tem especialização em luta de agarrar você pode botar essa especialização se você quiser não ser agarrada por ela ah então é como se você soubesse da luta entendeu? aham de pressa de tal então eu vou é tipo desarmar o o agarrão imobilizar o agarrão manda ver pode contar o dado de especialização esse é o segundo round tá galera vocês estão na metade do rio tá foram três sendo um do outro tá a parada é o seguinte ô ô ô ô ô ô Ana eu tenho fortitude também agora que eu lembrei desse detalhe é mas ela não chegou a te dar dano se ela te desse dano seria seria você poderia contar metade tá ela tá dando um soco de mão fechada não é nenhuma arma ou coisa gravada assim você vê que ela pega você ela não agarra ela pega você e ela dá um giro né e taca você longe só que ela tacou menos longe do que ela acharia que ia atacar você ela atacou você só seis metros de distância e você cai mas você nunca se está bacana você cai tipo ajoelhada no chão e bota o punho no chão e sabe faz aquele rastro aqui assim igual gato é um superhero landing aí ela vê ela olha aqui assim você vê que ela se distrai ela olha assim e vê os outros né já já quase na margem dali e ela olha pra ela olha pra Valentina ela a Valentina não se mexe entendeu e eu falo pra ela garota apenas para com essa merda a gente tem que dar um jeito nessa garota acordar na pirralha acordar ela ainda tá injetada de raiva né mas ela pondera nas palavras que você fala ela nós não vamos voltar pra Verônica nós não vamos voltar pra Príncipe a ideia não é pra Verônica a parada é vocês irem pra Primaver mas e o acordo vocês estão chegando tá vocês chegaram o acordo já tá feito é guerra que ele quer é a guerra que vai ter brincar eu chego assim no primeiro momento ela relaxa um pouco ela relaxa o ombro assim eu chego assim suja vou catar a menina na cola e vou botar no carro você tá puta Catarina você vê barro na metade da sua canela é eu tô bem puta por isso mesmo não vou falar com ninguém vou catar a menina na cola tá lameado até metade da canela vou botar a menina na cola vou botar no carro tá você vai chegar perto da menina a Leona bota a mão no teu peito e te dá um empurrãozinho pra trás só porque você dá um espacinho pra trás eu olho assim pra ela você quer morrer hoje ou depois eu vou levar ela agora você pode ir junto ou não como assim vocês não vão levar de volta pra cesá eu não tenho tempo de ficar conversando com vocês você quer ir junto ou não se for querer entra no carro vamos embora ela olha assim pra menina que já tá uma certa né eu não eu não me importo com você eu vou levar ela você pode querer ir junto ou não quando eu tô perto Ximu eu deixo eu boto a amostra uma das estacas pra ela ver ela tá preocupada porra ela tá mais pensando na menina é o amor dela é eu só meio que complemento o que a Catarina tá falando entra no carro logo a gente tem que sair daqui vai vamos aonde vocês vão levar a gente pô e pra onde saia de pra casa vambora logo primavera nós vamos pra primavera agora só pra vocês fizerem isso vocês vão declarar guerra vocês sabem não é problema é problema pra príncipe pra príncipe do futuro eu preciso levar a menina agora já cansei já dessa dessa putaria de vocês entendeu tô aqui ó suja descabelada picada de abeira então assim ou você vai ou você não vai a gente vai levar ela daqui você escolhe se eu for agressor ou não e vamos rápido eu vou abrindo a porta toda escangalhada eu tento dar uma você vê que ela você vê que ela vai até a menina ela pega a menina com cuidado né e ela se vê que ela não tem muita escolha né porque a Valentina tá finida né e ela vai e ela entra na parte de trás da picape com a Valentina é bom que já tá com tudo de vocês aí né aí eu faço assim pra galera entrar também né ali no na picape chega pra lá eu eu vou eu vou pegar a moto Shimu eu falo com eles deve tá amanhecendo imagina eu falo com eles vão pro apartamento eu pego a moto e volto pra buscar o Garner a gente mudar e ir pra primavera é quanto tempo porque é muito perto né é 45 minutos não a gente vai direto pra primavera o apartamento é uma hora e aí se a gente voltar pro apartamento a gente tá no território inimigo vocês já tão até é vamos direto tá fora do limite de verão tá muito longe vamos direto então volta pra primavera volta pra pegar o Garner isso é na verdade era melhor ela não precisa voltar ele é ele é crescido vamos embora eu acho que já chega de lidar com relacionamento dos outros mas ele pode tá ferrado não sei é melhor ele ele também tá nossa vai então eu olho pro Lardo assim foi a única coisa que você disse sensata até agora não vamos embora ele é crescido ele é o xerife pô a gente aqui eu trago essa menina vamos embora eu cansei de se babar e foda-se tô indo vai vai pra eu vou vai pra primavera que eu vou seguindo vocês eu volto com a moto pra ver como é que tá o Garner tá vai pisa 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 vocês dentro do Offroad vocês veem que a a Leona ela rasga o couro da jaqueta como quem rasga uma folha de papel né da 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 Valentina você vê a marca do tiro né ali e ela olha assim bom pelo menos o tiro entrou e saiu mas ela não ela não está bem faz pressão aí alguém de vocês entende medicina? o Nox faz uma magia o Nox não está aqui cara eu eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho engenharia eu tenho engenharia pra tentar fazer um curativo eu tenho medicina mas eu tô aí pegando a moto se vocês quisessem me grita é eu acho bom então porque ninguém tem só você então ela vai sangrar também vocês vão minha medicina é pra 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 causar ferimentos não pra pra resolver o Nox para de graça cura a menina logo cura a menina? ela tá tão ferida assim? sim a gente precisa disso não eu tô pedindo porque ela não tá anda logo alguém pode lá ajudar o Garner então? ele vai se ajudar nox eu corro pro carro pra ver como tá a menina medicina mas inteligente é tá eu vou olho a ferida eu tiro do meu sobretudo um bisturi sei lá alguma coisa assim a bala entrou e saiu ah já saiu beleza então eu vou e faço ali um procedimento é olho pra eles assim pra ela tal tento ver se ela reage tá muito boa você tá bem hoje hein voltei ao normal semestre velho voltei ao normal cara você faz os primeiros socorros ali você consegue estancar a hemorragia ali né de um jeito você pega até fogo ali ela dá uma gemida você cauteriza ali a parada e isso dentro da picape vocês meteram o pé é isso? não agora que eu ajudei eu volto e pego a moto pra ajudar a voltar lá pro Gardner a gente pegou deu no pé beleza beleza eu posso tentar falar com o Nox uma última vez? 4 horas da manhã tá eu tenho que voltar rápido fala lá eu tenho que voltar rápido Nox não lide com isso é problema deles ele ajudou a gente ele pode estar lá assim eu tenho que pelo menos ver como ele tá se eu puder ajudar eu volto com ele pra primavera o mais rápido possível ele topou ele sabia dos riscos ele também tá a serviço o mesmo serviço que nós é dele na verdade o nosso é pior o nosso era de babá ele veio aqui limpar a confusão fez mais confusão você mesmo chamou ele de isca ele fez o trabalho dele eu vou ajeito a roupa do Laras assim e falo com ele eu sou lawful good Laras eu tenho que ir e vou e pego a moto e vou pra ajudar o cara deixa ele vamos agora pisa fundo Karen pisa fundo Karen você vê que eles vão embora e você volta com a moto tá eu não sei o que aconteceu eu não tava na cena da Kelly então eu vou ali espreitando pra ver mais ou menos aonde tá a moto dele o que que tá acontecendo você vai voltar de moto eu vou eu vou com aquela moto eu vou com a moto então eu vou com a moto a moto aquela que elas estavam correndo se tiver dando um merdeliê muito ferrado eu vou embora mas eu quero ver como que ele tá beleza você percebe errou percepção mas raciocínio percepção mas raciocínio vamos lá vai dar de linha boa beleza você vê a lateral do do celeiro aquela janela arrombada por onde o o cara passou sendo jogado né certo e você vê rastros né no matagal ali indo em direção aonde tem mais árvores ao longe eu vou seguir com a moto pra ver se eu vejo um ele assim de alguma forma tá agora você vai fazer uma uma paradinha tá eu só vejo na flecha eu vejo tá pode falar sobrevivência mais raciocínio tá sobrevivência mais determinação desculpa sobrevivência mais determinação sim ah eu vejo a moto da Kelly ali da Kelly não a moto da Kelly tá lá na frente da porteira tá bom beleza a moto que tá ali é a moto do Darwin ah pensei que ele tinha com a dela eu posso rolar um de força de vontade pra rolar esse um dado eu vou tentar vamos lá é tudo ou nada marquei força de vontade é inflamar agora não dá não na Estimul não agora não tá tem que ser antes beleza D10 ai caraca velho droga é bom você começa a andar pra ali andar e você cadê ele cadê ele eu tenho que achar ele e você não acha e você sai daquela parece que você andou em círculo você não soube rastrear direito ali quando você sai do limite das das árvores você se toca o quanto tempo você perdeu no estalho você vê o céu laranja ao fundo no horizonte eita eu tenho quanto tempo você não sabe quanto tempo você tem já está amanhecendo e é aí que nós vamos terminar caralho eu precisava voltar gente desculpa ah está tranquilo rapaz que tenso que tenso pessoal do chat obrigado pelas várias raids ela caiu ou ela saiu mesmo ela caiu e está voltando o Skype fechou nossa que tenso essa sessão caramba velho olha eu só sei de uma coisa eu acho que eu teria voltado também sabe por quê porque eu quero dar uma prensa na 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 qual é o nome dela Rela sei lá Helva Helva isso do tipo por que que você você quer dar uma pressão nela nada você é fofoqueira e quer saber por que que eles separaram não também também isso isso é muito importante gente tu tem mais condução que eu susssag faixa a guia que a dava de dona candinha que ia saber o que aconteceu eu quase não fui atrás da moto pra saber se eles iam trocar farpa pra escutar a treta toda o Guilherme pediu desculpa né tem que pedir desculpa pro Eric que ele vai ter que desenhar rápido o próximo personagem é verdade então eu vou tentar me esconder ainda não acabou gente ainda não acabou mas eu achei que eu ia achar o cara o problema é ele vai morrer coitado morrer de novo né bom mas é isso aí sessão ótima como sempre obrigado pessoal do chat vou vou abrir um espaço aqui pro galera dar as suas boas noites pra gente poder encerrar começando aí com o Figar obrigado pela sessão ótimas cenas matou abelha matou animais silvestres dá um alô pra cabeça cara foi épico demais gente valeu muito me diverti muito hoje pela primeira vez eu consegui a aprovação da Catarina foi eu acho que isso devia me dar bônus XP Shimu porque foi um feito inacreditável mas brincadeira da parte depois da margarida realmente é difícil é velho foi o meu desenho pô tava tava entretido ali mas enfim muito obrigado gente eu sou quem não me conhece aí eu sou Gufigar do canal Spolis Arcanos faço vídeo fazendo um review de livros né lá na plataforma vermelhinha e é isso aí pessoal muito obrigado até semana que vem valeu muito bem Ana obrigado pela sessão ótimo também como sempre fica um espaço aí pra você falar com a galera eu que agradeço pelo jogo altas emoções aqui tô até com um pouquinho de pena do cara mas assim ele fez merda né mas é isso acontece é então estar aí na Liga dos Aventureiros na segunda-feira se tudo der certo e o que tá às nove horas pra jogar Citadel Radiante esse é o único que tá marcado marcado mesmo né a gente não Gufigar a gente marcou o Brancolônia não né visto não tá ok então quando soubermos a gente avisa sucesso e toma aqui a próxima quinta toma aqui de novo show então galera esse foi mais um episódio episódio 7 a gente vai ter um curtido né sempre terminando com uma cena bem tá 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 né parece o 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 agora da gente quando acabaram igual a Avenida Brasil ah é cara é paralisado com com paralisado de preto e branco é preto e branco eu tô ligado é legal fazer um vídeo pro tiktok é sempre com o cliffhanger aí né botar esse filtro da Avenida Brasil bom galera quem quiser me me seguir nas redes sociais arroba carlos você me encontra em todas elas tá eu sou a terceira cabeça do da Hydra que é o Casa Velha RPG outro canal de jogos que rola lá no youtube né jogos diversos diversos temas temos um programa de padrinho e madrinhos que o pessoal joga conosco né as aventuras one shot às vezes até campanha é lá no canal todos os nossos vídeos lá tem a descrição do canal pra como se tornar um padrinho madrinho do Casa Velha RPG e arroba Casa Velha RPG você também encontra em todas as redes sociais para seguir tão bem é o próximo encontro comigo é lá no canal do New Order segunda-feira com a campanha de Petfinder 2 o levante do tirano às 21 horas agradeço aí o o tempo né o espaço e até quinta que vem muito bem por último mas não menos importante rei amanhã a gente tem episódio da nossa campanha de D&D quinta edição Forge da Fúria que tá aí no final da Forge da Fúria muitos personagens já rolaram então vamos ver o que acontece amanhã obrigado a todo mundo já teve morte e tudo né já 3 já teve 3 mortes tomei spoiler só tinha visto desculpa demora demora tiveram morte espero que espero que um de vocês dois meninos não tenha morrido de novo não droga mas sempre é possível então amanhã a gente volta obrigado pessoal que ficou até agora boa noite bom final de quinta-feira e até próximo caraca Edu tá assassino Edu Edu tá rapaz logo no começo da sessão que eu caí fiquei zerado de ponto de vida e ele me atacou caído eu falei rapaz se acertar já é uma falha é pois é ele quase me matou nesse dia foi tenso foi legal tá bem divertido aquela aventura é difícil ótimo tá bem divertido tem 3 mortes tem 4 players tem 3 mortes 3 mortes só uma pessoa sabe da história o resto tá lá só de bobeira não mentira porque eu anotei eu anotei a história ah não os personagens acabei de descobrir quem morreu mas a minha personagem nova é legal eu fiz uma maga aí sim tá legal tá bem divertido ela chama Merlinda Merlina show muito bem gente valeu pela sessão aí valeu pelo pessoal do chat todos presentes vários comentários sugestões de eu me enterrar no chão na próxima sessão vou considerar com carinho e é isso aí vou fazer uma rádio lá pro Gruntar TV pra gente fechar aqui botar aqui a vinheta bom final de quinto pra vocês e até amanhã com o D&D valeu até galera valeu Tchau 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 Tchau